Um abraço ao judô, vamos com o Herbert Henrique, ele tá ao vivo com essa galera, olha ele aí, a boa imagem do Piauí no esporte. Abraça Herbert! Abraço sim, Amadeu Campos, telespectadores do Jornal do Piauí, meu boa tarde especial. Novamente o esporte presente no Abraça Piauí, nesse Viva Piauí Especial. Estamos aqui na Academia Corpo e Mente, que fica na Avenida Vilmari. São dezenas que existem em Teresina, massificando a modalidade judô, o judô pianguense que é uma força no nosso estado, no cenário nacional e internacional, por conta da nossa pequena grande campeã, Sara Menezes. Quando o judô, através da Federação Pianguense, o professor Denis Queiroz, soube dessa iniciativa da TV Cidade Verde, também o professor Aristófanes Expedito, eles decidiram abraçar essa causa, abraçar o estado do Piauí. Olha só como é que está a academia aqui, com judocas até fraldinhas, crianças que nasceram agora para o judô. E a gente vai fazer esse abraço especial ao estado do Piauí. Professor Denis já mobilizado e agora o nosso abraço especial, nessa data comemorativa, 19 de outubro, segunda-feira. Vamos abraçar o Piauí, gente? Vamos lá! Mais atletas reunidos nessa iniciativa da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Aristófanes, iniciativa louvável essa da TV, o que significa o abraço para o judô? Bom, o abraço do Piauí para o judô representa muito, se tratando da história do judô piauiense, as conquistas que o Piauí teve ao longo de sua história também. A gente tem aí as batalhas, as guerras. E o judô também teve as suas batalhas e guerras, representando o estado, levando o nome do estado para os maiores, para o lugar mais alto dos pódios, ao longo de nossa trajetória. Então a gente associa essa imagem e nos motiva a cada vez mais manter esse nosso orgulho de representar o nosso estado. E através do abraço do Piauí a gente manifesta de maneira mais efetiva e mais ofegante também, né? Olha que imagem bonita aqui, todo mundo aqui de mãos dadas abraçando o estado do Piauí, os atletas também abraçando o professor Denis Queiroz, que é presidente da Federação Piauiense. Professor, significativo esse momento para o judô em abraçar o nosso estado pela vocação que ele tem também para o esporte? O abraçar significa proteção, guarda, é isso que significa o abraço, o aconchego. Então essa iniciativa vai mostrar que o Piauí, certo? Ele tem um aconchego do seu povo. O povo abraça o Piauí, o povo tem orgulho de ser, tem de ser piauiense. Esse orgulho que nós temos de representar o estado, levantar a sua bandeira, porque nós somos abraçados por ele, essa é a realidade. Expedito, vem cá, rapidinho Expedito. Professor Expedito aqui, técnico da Sara Menezes. Essa iniciativa, como é que você observa de abraçar o esporte através do Viva Piauí? A gente abraça você. Eu acho que é principalmente a cidade verde ter essa iniciativa de fazer um evento tão legal como isso. Então é mostrar que o povo piauiense está abraçando, abraçando o nosso estado, abraçando essas crianças que estão, é o futuro do nosso esporte, é o futuro da nossa nação. Então acho que é mais do que louvável que todos se abracem, que todos torçam para que esse Piauí, para que esse estado cresça cada vez mais. Então a gente vai finalizar agora aqui, todo mundo se abraçando de novo. Um abraço bem forte, bem forte. Vamos lá, vamos lá, todo mundo se abraçando aqui. Viva Piauí, a gente abraça você. O que é, Amadeu? Um abraço, um abraço, Herbert, um abraço. Olha, e essa campanha, Viva Piauí, a gente abraça você, ganhou uma trilha sonora especial, que você está ouvindo aí, ó. Olha, tá vendo? E quem fez essa canção especial, essa trilha, foi o Roraima, que está ao vivo aqui no programa. Olá, Roraima, boa tarde, rapaz. E está com um companheiro aí de música, apresenta para nós. Esse aqui, esse aqui é o maestro, rapaz, é o grande Luiz Adriano do Trombone. Luiz Adriano do Trombone, para apresentar aqui ao vivo essa canção. Como é que você bolou a inspiração, como é que veio? Então, a ideia encomendada, né, para o nosso grande Jesus, doutor Jesus. Esse, nosso líder, José do Filho. E eu fiz com o maior prazer, como a gente sempre se identifica com os trabalhos da Cidade Verde, né, e a Cidade Verde, até brinqueu, a Cidade Verde tem uma casa de 100% Piauí mesmo. É verdade. Então, a... O nosso assunto é o Piauí. E falar das cidades, né, dessa forma, trabalhar a métrica de cada palavra, de cada rima, e trabalhar com os extremos de cada cidade, as cidades vizinhas, todo mundo interligado, esse maranhado, se abraçando, né, e não ter uma forma mais carinhosa do que um abraço. Abraçando e sendo abraçado. E sendo abraçado. E principalmente eu, que fui abraçado pelo Estado do Piauí. Vamos então, ao vivo, mostrar essa canção que já está na cabeça do povo. E lembrando também, irmão, é o seguinte, eu quero até mandar um abraço. A hora é essa. Para Santa Cruz dos Milagres, vou estar lá semana que vem, né, no... Até a Santa do Piauí. Exatamente, com o quarteto Teregruve, no Cultura Viva, um projeto aí do Governo do Estado. E vamos estar também em Floriano, dia 7, o encerramento do Festival de Cinema, em Floriano. E Oeiras também, estamos chegando em Oeiras. Então, abraço especial a todos eles. Estivemos em Parnaíba semana passada. Um abraço a Parnaíba. E viva Piauí. Viva Piauí. Tem Piracuruca também. Todos os 224 municípios. Cidade do Adriano. Se sintam abraçados. Vamos lá, então. Então. De Oeiras a Terezina, de Guadalupe a Piripiri, de Monsenha ao Gil a Esperantina, de União a Uruzuí. Viva Piauí. Viva Piauí. Quero mandar um abraço pra todo o meu Piauí. Viva Piauí. Viva Piauí. Cidade veio 100% Piauí. Piauí. De Picos a Campo Maior. De Barras a Bom Jesus. De Altos a Cocal dos Alves. Santa Filomena e Santa Cruz dos Milagres. Viva Piauí. Viva Piauí. Quero mandar um abraço pra todo o meu Piauí. Viva Piauí. Viva Piauí. Cidade veio 100% Piauí. De Pio Nono a Ilha Grande. De Piracuruca, Castelo do Piauí. De Panaíba a Cristalândia. De Água Branca, Canto do Buriti. Viva Piauí. Viva Piauí. Quero mandar um abraço pra todo o meu Piauí. Viva Piauí. Viva Piauí. Cidade veio 100% Piauí. De Miguel Alves a Corrente. São Raimundo o Nonato. A Regeneração. De Batalha a Floriano. De Cristino Castro a São João do Piauí. Viva Piauí. Viva Piauí. Quero mandar um abraço pra todo o meu Piauí. Viva Piauí. Viva Piauí. Cidade veio 100% Piauí. Viva Piauí. Viva Piauí. Quero mandar um abraço pra todo o meu Piauí. Viva Piauí. Viva Piauí. Cidade veio de abraço a todo o Piauí. Espetacular, viu? O seu trabalho. Parabéns. E eu quero mostrar aí um clipe que a nossa equipe de edição fez aí. Eu quero a sua avaliação desse clipe aí. E vou ver junto com você e com o telespectador. Vamos lá. De Oeiras a Teresina. De Guadalupe a Piripiri. De Monsenhor Gilho a Esperantina. De União a Uruçuí. Viva Piauí. Viva Piauí. Quero mandar um abraço pra todo o meu Piauí. Viva Piauí. Viva Piauí. Cidade vem sempre sendo Piauí. De Pio Nono a Ilha Grande. De Pira a Curuca, Castelo do Piauí. De Panaíba a Cristalândia. De Água Branca, Canto do Buriti. Viva Piauí. Viva Piauí. Quero mandar um abraço pra todo o meu Piauí. Viva Piauí. Viva Piauí. Cidade vem sempre abraço pra todo o Piauí. Ficou bonito, hein, Roraima? Ficou lindo. Muito bacana as imagens. Muito bonitas. Tá aí o Piauí todo se abraçando, né? Que coisa bacana. Muito fotogênico, né? Muito fotogênico. E o povo também espetacular. Roraima, obrigado, cara. Parabéns. Bacana. Tamo junto. Parabéns pra nós. Tamo junto. Tamo junto. 100% Piauí. 100%. O nosso assunto é Piauí aqui na TV Cidade Verde. A gente abraça você.